Olá, pessoas queridas! Estamos aqui com o Alto Astral Condinha Lopes. Vamos falar em vencer. A máxima do nosso tempo hoje é sempre vencer. A vitória. Queremos a vitória sempre na profissão, no dinheiro, nos negócios, nas viagens. Só que tudo isso, gente, não preenche a nossa vida. Precisamos de muito mais do que isso. Nós falamos até agora em vencer nas coisas materiais. Mas se nós só quisermos, só pensarmos em coisas materiais, o vazio vai continuar. Nada vai preencher a nossa alma. E se não mudarmos o nosso modo de ver, o nosso modo de vida, esse vazio vai fazer com que a gente sinta uma tristeza profunda. Porque nada vai nos dar prazer. E nós precisamos começar a aprender a lidar com certas situações. Se não tem, se não pode, vamos aceitar. Vamos aprender a lidar com aquela situação naquele momento. É assim. Nós não vamos vencer sempre. Nós precisamos saber que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, a parte espiritual também é muito importante. Sempre foi muito importante. Precisamos reconhecer os nossos limites. Se eu não posso ter aquilo, se eu não posso ter aquele outro, o que é que eu vou fazer? Eu vou aceitar. Vai ser melhor. Vamos parar também de sentir pena de nós mesmos. Ah, eu não tenho aquilo que eu queria. O meu amigo tem, o meu familiar tem, o meu conhecido tem. Passou na televisão, eu não consegui comprar. Eu perdi meu emprego. Eu não consegui me dar bem nos negócios. Eu não venci. Eu não venci hoje. Deus dá o tempo pra nós. Nós vamos ter que saber lidar com o nosso tempo também. De saber lidar com as situações que são colocadas na nossa vida. E o tempo e a aceitação vai ajudar muito em tudo. Tenha certeza disso. Vamos ser mais felizes com aquilo que a gente tem. Nem tudo nós podemos. Nem tudo nós vamos vencer em tudo. Mas nós vamos aceitar aquilo que é nosso. Vamos aceitar com mais alegria. Vamos aprender a lidar com a tristeza. A lidar com as derrotas. Porque quando vierem as vitórias, vai ser muito alto astral. E o tempo é assim, gente. O tempo vai fazer o seu papel. Então nem sempre a gente vai vencer. Mas a gente vai viver em alto astral. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto